A programação da TV no Brasil é dividida em faixas etárias, para que as famílias possam escolher o que desejam ver na tela. São várias classificações de livre, até conteúdo impróprio para menores de 18 anos. Veja como é simples definir o conteúdo da programação no sistema de TV a cabo. Primeiro, você aperta a tecla Menu no controle remoto. Em seguida, usando as teclas de navegação, você vai ao ícone Controle dos Pais. Selecione agora a opção Bloqueio de Canal. Agora você clica em nível de maturidade e escolhe a faixa etária que deseja. Importante! É preciso alterar o código PIN para ter uma nova senha. Informe primeiro o antigo código que é 0000 e coloque a senha que desejar. Ela será seu novo código PIN. Daqui pra frente, quando passar um programa que não esteja dentro da faixa etária que você escolheu, a tela ficará negra e a imagem só será liberada se você colocar a senha que escolheu.